Está aí uma definição difícil, definir a autoavaliar em uma frase com tantos produtos e tantos benefícios né. Tá, então deixa eu pensar aqui um pouquinho, autoavaliar é a tecnologia em benefício da compra e venda para o mercado automotivo. Cara, autoavaliar é uma empresa de tecnologia focada na inovação e na transação de carros usados. Para mim, autoavaliar é uma autotec com os conceitos muito refinados, de forma que isso já meio que faz parte do nosso DNA de todos que trabalham aqui conosco. A autotec é a fusão de uma empresa que tem muito conhecimento no segmento automotivo com uma empresa que fornece tecnologia para o mesmo segmento de uma maneira disruptiva. E os valores da empresa refletem exatamente isso. Incansavelmente a gente busca conhecimento, inovação com muito comprometimento e paixão. O objetivo nosso sempre foi transformar o mercado de seminovos. A gente entendia que existia um problema muito grande dentro desse negócio de carros usados. O processo era muito moroso né, então dependia muito da pessoa. E as informações ali baseadas naquele veículo eram relacionadas à pessoa. Então a ideia veio realmente para transformar, criar uma disrupção na forma que o veículo seminovo é visto dentro da concessionária. Que a gente conseguiu realmente implementar a maioria das nossas ideias e o nosso sucesso reflete isso. Hoje a gente atende quase a totalidade do mercado brasileiro. Cansamos de implantar o nosso software em concessionárias que para ela o carro usado era um problema. O que eu faço com essa mercadoria usada? Muita concessionária não sabia o que fazer. Então quando entrou a Autoavaliar, quando entrou profissionalizando o processo, você realmente tendo ali um processo formatado de avaliação e repasse do veículo, houve uma mudança de visão dessas concessionárias. Olha, a Autoavaliar ela revolucionou todo o processo que existia na época, sistematizando, informatizando e criando a partir dali um novo modelo. Nós abrimos um novo caminho. Logo em seguida a gente foi percebendo que existiam outros problemas e que a gente tinha que participar desse negócio como um todo, desde o momento da avaliação, da precificação, da gestão e da venda. A gente entendeu que o nosso papel é além do veículo novo, é participar realmente de todo o mercado automotivo, desde a montadora até realmente ao consumidor final. Desde a avaliação, da precificação, da gestão da compra, o próprio marketplace B2B. E saiba lá, Deus, amanhã o que a gente vai estar criando, né? Ideias e inovações que eu acho que não vão parar nunca. Só a gente conseguir oferecer isso para o mercado e fornecer tudo isso. Então junta as duas coisas, que nem eu falei, o conhecimento e a tecnologia para criar coisas inovadoras. Ah, o nosso futuro, ele é imenso ainda, né? A minha visão para a Autoavaliar é muito maior do que o que a gente já alcançou até hoje. A gente quer ser mais analítico, a gente quer dar para a concessionária não só a informação, a gente quer dar informação, o momento da informação, ou seja, não é só esse valor, qual que é o momento de compra do cliente, qual que é o momento do carro mais valorizado. Tem um desafio muito grande na expansão internacional da Autoavaliar na América Latina e na Europa. Uma Autoavaliar mais tecnológica, mais dados, mais envolvida com inteligência artificial. De quando a Autoavaliar foi criada e até hoje, o que mudou? Mudou que nós inovamos. Inovamos e entramos mais ainda na operação dos clientes. E a Autoavaliar está preparada justamente nessa essência que a gente falou de inovação para estar ainda por muitos e muitos, muitos anos inovando e crescendo dentro desse mercado, não só no Brasil, mas com certeza no mundo todo. E aí A CIDADE NO BRASIL